Droga avaliada em 250 mil reais é apreendida em Campina Grande. PRF dá início à Operação Independência 2021 e promete radares móveis e bafômetros. A aplicação da segunda dose em Campina Grande vai precisar ser agendada. E ainda, as opções de lazer com a nossa agenda cultural. Hoje é sexta-feira, 3 de setembro de 2021. O Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um grande prejuízo para o tráfico de drogas foi gerado por conta de uma grande apreensão de crack que aconteceu hoje pela manhã aqui em Campina Grande. De ao todo, 15 tabletes foram apreendidos e uma mulher acabou presa. Foram apreendidos 15 tabletes de crack, um revólver calibre .38, munições, balança de precisão, material para embrulhar a droga e um tambor onde tudo estava guardado. O crack foi avaliado em 250 mil reais. A ação da Delegacia de Repressão e Torpecentes de Campina Grande aconteceu ontem à tarde no sítio Logradouro, que fica na região de Catolé de Boa Vista. A polícia já vinha trabalhando nesse caso havia dois meses. Uma mulher foi presa. O objetivo principal foi desarticular uma organização criminosa que tentava se instalar, principalmente aqui em Campina Grande. A raiz dessa organização pertence de um estado vizinho e queria se ramificar aqui na Paraíba, começando por Campina Grande. Então, foram dois meses de investigação de algumas tratativas policiais, onde decorreu uma operação no dia de ontem e foi apreendido todo esse material aqui, que seria certamente distribuído tanto para a cidade de Campina Grande como cidade circunvizinha. De acordo com o delegado Jorge Luiz, o local onde o material foi apreendido é uma chacra alugada. É uma estrutura muito organizada, muito organizada e muito rica. A mulher presa preferiu manter-se calada durante interrogação na polícia civil. Começou hoje a Operação Independência em todo o Brasil. Aqui na região de Campina Grande, a Polícia Rodoviária Federal promete usar radares móveis e bafômetros nas fiscalizações das rodovias. Essa operação iniciou no dia de hoje e vai até as 24 horas do dia 7. E o nosso principal objetivo durante essa operação é garantir a fluidez e a segurança no trânsito de todos aqueles usuários que utilizam a rodovia federal. No ano passado, a gente teve um fluxo menor em função da pandemia ou foi normal? E o que é aguardado para esse ano? Sim, ano passado teve um fluxo menor e esse ano, até pela abertura que está tendo, nós acreditamos que terá um maior fluxo e com isso a gente necessita de uma maior atenção de todos os usuários. Quantos homens estarão designados para esse trabalho e como é que a PRF vai atuar? A gente vai ter aqueles radares flutuantes. Como é que vai funcionar o trabalho de vocês? Então, nós teremos aqui na circunscrição de Campina Grande mais de 50 policiais incumbidos dessa operação e com certeza teremos a utilização de radares móveis, utilizar muito o etilômetro para a gente tentar diminuir a quantidade de pessoas que ingerem bebida alcoólica e vão conduzir veículos. Todas essas fiscalizações serão intensificadas. Qual é a orientação para quem vai pegar a estrada? Então, para quem vai pegar a estrada, inicialmente uma revisão básica no seu veículo tem que ser feita. Verificar pneus, pastilha de freio, paletas de limpiador de para-brisa e é bom ressaltar que o cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo, inclusive aqueles que estão no banco traseiro. As polícias civil, militar, além do corpo de bombeiros, realizaram ontem uma grande operação para combater crimes de homicídio e também tráfico de drogas no sertão do estado. Onze pessoas terminaram presas. Mais uma grande operação policial na Paraíba desarticulou uma organização criminosa responsável por crimes de homicídio e comércio ilegal de drogas na região de Pombal. A Operação Altiplano é fruto de uma investigação da Polícia Civil e foi deflagrada ontem em ação conjunta com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. De acordo com as investigações, as ordens para que os crimes fossem cometidos partiam de dentro de uma penitenciária que fica em João Pessoa. Onze pessoas foram presas na operação e armas, drogas e munições foram apreendidas. Entre os presos estão um irmão e um filho de Raimundo Nonato da Costa, vulgo o Coroa Nonato, morto em confronto com as polícias no dia 12 de agosto, durante uma operação policial na zona rural de Pombal. Com a morte de Nonato e a prisão de dois familiares, a organização criminosa sofre um grande golpe. A Polícia Civil continua investigando outros membros do grupo criminoso. O objetivo era desestruturar uma organização criminosa que era comandada de dentro do presídio e estava sendo responsável pela prática de vários homicídios na região, além de assaltos. O grupo dominava Pombal e a região daquelas cidades mais próximas. Mas ontem, as Forças de Segurança, as Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros conseguiram dar um basto, restabelecendo a ordem pública que estava bastante abalada na região. Foram presas 11 pessoas, apreendidas armas e drogas e desestruturado esse organismo criminoso que ali em Pombal estava instalado. O suspeito de matar a tiros um homem no bairro das Malvinas se apresentou ontem à Polícia Civil e passou por interrogatório. Ele explicou ao delegado como agiu no dia do fato. Ele foi até o quarto da casa, onde havia uma arma de fogo, um revólver, e de posse dessa arma ele disse que foi até a via pública, quando então os populares e também o tio da vida se afastaram do Elton, que estava sentado na calçada ali, e ele disse que nesse momento descarregou o revólver, efetou seis disparos, quatro deles atingindo a face do suspeito e dois na região do tórax. Depois disso ele fugiu no veículo que ele estava, junto com a companheira, jogou a arma no canal, inclusive nós fizemos diligências ontem com o objetivo de recuperar essa arma, mas não foi possível, é um local bastante complicado de fazer essa recuperação do objeto. E estamos indiciando ele por homicídio, possivelmente a figura do homicídio privilegiado, que é quando a gente age por violenta emoção. A seguir, vacinação em segunda dose vai precisar de agendamento em Campina Grande. E ainda, a alta inflação tem dificultado a vida do empresariado campinense. A alta inflação tem quebrado muitos empresários Brasil afora, e aqui em Campina Grande não é diferente. Na reportagem a seguir, você vai ver como está a situação do empresariado campinense, e como eles estão tentando driblar a crise econômica que vive um dos seus momentos mais críticos. Nessa confeitaria da cidade, são fabricados por semana aproximadamente 2.500 bolos. Isso fora os salgados e outros produtos do cardápio. E não tem sido nada fácil manter essa produção. Afinal, tudo o que é usado do início até o final da fabricação sofreu reajuste. O proprietário explica que agosto teve um aumento de 40% nas despesas. A gente fica procurando alternativas de não passar tanto o aumento, mas a gente já não consegue mais não. Com certeza vai ter aumento no produto. Isso aí a gente não consegue arrudiar mais não. Aqui são usados por semana 30 botijões de 13 quilos, mais 6 cilindros de 45 quilos. Os principais ingredientes também tiveram elevação. A bandeja de 30 ovos, que era encontrada por R$ 9,00, agora está saindo a R$ 14,00. O balde de 15 quilos de margarina subiu de R$ 65,00 para R$ 130,00. Para se manter no mercado, foi preciso recuar. A gente achou melhor fechar dois pontos e tirar cinco funcionários, para diminuir as despesas. Não tem sido nada fácil para os empresários do setor alimentício manter as portas abertas. Além da pandemia, a inflação e a crise na produção das energias tem virado uma grande bola de neve. Fantasma da inflação que voltou com toda a força no Brasil, coisa que nós não lembrávamos há muito tempo, principalmente nos insumos energéticos, o gás de cozinha e a eletricidade tem puxado isso. O dólar afeta no preço de muitos artigos comprados pelo restaurante, farinha de trigo, óleo de soja, o arroz, que é um produto nacional, mas foi duramente afetado. Enfim, é uma série de fatores que nos trazem muito cuidado e um alerta para o empresariado de momentos muito difíceis que estão por vir. Principal fonte da produção deste setor, o gás GLP, teve nesta quinta-feira o oitavo aumento este ano. Para o consumidor final, o reajuste deve representar um aumento de R$ 7,00 a R$ 10,00, podendo ser encontrado botijão de 13 quilos por até R$ 110,00. Olha, mudando de assunto, a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 aqui em Campina Grande vai precisar ser agendada a partir da próxima segunda-feira. A informação foi confirmada pelo secretário executivo de saúde Gilney Porto em entrevista à rádio Cariri na tarde desta sexta-feira. A medida será adotada para tentar garantir mais eficiência no processo de vacinação. Segundo o secretário, nos primeiros dias ainda deverá ocorrer uma certa flexibilização para que a população se adapte à nova realidade. Veja a seguir os preparativos dos times paraibanos para o final de semana de futebol e ainda as dicas de lazer com a nossa agenda cultural. Estamos de volta falando sobre futebol. O campinense anunciou a contratação do meia Dione, de 28 anos. O atleta estava no Floresta do Ceará disputando a Série C. Dione já defendeu times como Sampaio Correa, ABC e América de Natal. Ele chega para reforçar a Raposa na fase decisiva da Série D. Esse final de semana, o rubro-negro encerra a participação na primeira fase contra o Calcaia do Ceará. O jogo acontece domingo no estádio Amigão e a Raposa pode terminar a primeira fase até na segunda posição da chave. Olha, e quem vai jogar só para cumprir tabela, porque já está eliminado, é o 13, que se despede da competição contra o ABC fora de casa. O técnico Wellington Fajardo, confirmado no comando do time para a disputa da pré-copa do Nordeste, falou sobre o adversário da futura competição, que será o Floresta do Ceará. Logicamente que o grupo vai sofrer uma reformulação grande, para que a gente possa começar um trabalho do zero. E com respeito ao jogo do ABC, serve mais de um campo de observação para nós, principalmente para aqueles atletas que a gente não teve condições de ver ainda no jogo. E também, com relação ao Floresta, coincidentemente, eu vi o jogo do Floresta e o Paysandu agora, no placar de 1x1, lá no Belém do Pará, eu vi uma equipe muito boa. Então a gente já começou a estudar o Floresta e sabe que dia 27 de setembro termina essa fase, que o Floresta está disputando na Série C. Eles vão ter duas semanas, mais três dias para preparar para esse jogo contra nós aqui do 13. E a gente vai ficar de olho a partir de agora, para saber as movimentações que eles vão fazer lá. Já o Sousa ainda tem chances de classificação. O dinossauro vai para um confronto direto contra o Atlético Cearense, domingo, fora de casa. O dinossauro precisa vencer para passar de fase. No caso de empate ou derrota do time sertanejo, quem garante a vaga é a equipe cearense. Já pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebe o líder Tombense, domingo, às 8 da noite, no estádio Almeidão. Olha, mudando de assunto, agora é hora de se programar para o final de semana, conferindo as dicas da nossa Agenda Cultural. Sextou e vamos conferir agora as opções para você curtir o seu fim de semana. Hoje, Rodrigo e Tiago esperam por você com muita música boa no Black & White Bar de Campina. O cantor Lipe anima a turma do Descubra Pub. Messias Melo canta muito o pagode no Hora Extra Bar e Restaurante. No sabadão, tem samba de mesa com Barreto, The Jeff e inimigos da vizinha no Burguife. Albi Rose se apresenta no Campina Grill. É a partir das 8 horas. E se você quer curtir com a família, o Erley Silva e Igor Ridan se apresentam no Complexo Food Park 3. No domingão, ainda dá para curtir com o novo Ipiranga Clube, com o especial Eles e Elas. Confere só o convite. Vai ser João Oliveira, esse cara de chapéu aqui, ainda o Mestre Marrom, ainda Léo Oliveira e nossa querida Adeil Alins. E ainda dá para encerrar o domingo curtindo o garagem de Bamba no Container Grill. Programe-se e aproveite. É final da edição de hoje do Borborema Notícias. Você fica agora com o SBT Brasil e, claro, a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira aqui na TV Borborema, a TV que tem a cara de Campina. Boa noite e um ótimo final de semana. Boa noite e um ótimo final. Boa noite e um ótimo final.